E agora é essa, a esquerda achou mais um motivo pra reclamar da Operação Lava Jato. E aí pessoal, beleza? Eu sei que eu falei recentemente que eu ia me abster desses comentários que puxam mais a questão política, dessa dualidade da direita versus a esquerda no nosso país, mas alguns vídeos eu acredito tem que ser feitos, especialmente porque esse aqui tem uma interseção com o mundo da cultura popular, a nova série do Netflix, caso você não tenha visto ainda, O Mecanismo, que estreou recentemente com a direção do José Padilha, é uma versão ficcionalizada dos eventos da Operação Lava Jato. E essa série tá gerando a maior polêmica política no Brasil no momento, porque de acordo com o pessoal da esquerda, a série é desonesta e ela se trataria de fake news. A própria ex-presidente Dilma escreveu uma nota oficial em seu site dizendo que a série propaga fake news. O que aconteceu? Por que que tá tendo essa polêmica? Eu particularmente nem teria tido interesse de ver a série, caso não fosse essa polêmica toda aí que ela rendeu. Eu, assunto de política no Brasil, primeiro que eu reconheço que eu não sou a pessoa mais capacitada pra comentar sobre isso, e é algo que não me afeta tão diretamente quanto afeta vocês. Ainda afeta, eu já mencionei no vídeo recente, que essas, as questões brasileiras ainda conseguem me afetar aqui no Canadá, mas, de forma geral, afeta menos que vocês e, por causa disso, eu não tenho o mesmo interesse de manter tão atualizado, tão informado em relação a elas quanto vocês, até porque eu não acesso tanta... Eu não tenho, por exemplo, Jornal Nacional aqui, eu não tenho acesso às formas mais populares, digamos assim, de consumir esse tipo de notícia, então eu sou um pouco à parte disso tudo. Mas, nesse caso, eu achei relevante comentar. Então, o que acontece? A série, como eu falei, é uma versão ficcionalizada dos eventos relacionados à Operação Lava Jato, e por causa disso, sendo fictícia, ela não usa os nomes das pessoas e instituições reais. Então, se me lembro bem, a Petrobras, na série se chama Petro Brasil, a Polícia Federal se chama Polícia Federativa, por algum motivo eu não sei porque que não pode usar o nome da Polícia Federal, o nome dos personagens são todos diferentes, mas claramente tem ali alusões à Dilma, ao Sérgio Mouro, ao Aécio, à Lula, né? E o ponto de contenção principal dessa galera, pelo que eu pude... Eu dei uma vasculhada pra ver qual é a reclamação em relação a isso, e pelo que eu pude perceber, e me corrija nos comentários se eu estiver errado, mas o principal ponto que essa galera tem contra a série, o motivo pelo qual a chamaram de fake news, é o fato de que atribuíram uma fala de Romero Juca, o senador, né? Que foi pego numa gravação com Sérgio Machado, falando sobre o Grande Pacto Nacional, talvez eu esteja errando as palavras exatamente, e foi aquela coisa toda, os caras falaram de um Grande Pacto Nacional, falaram sobre estancar a sangria sendo causada pela Lava Jato, e essa é a fala específica, né? Porque na série, essa fala é atribuída ao personagem, que é uma clara alusão ao ex-presidente Lula. Então, essa galera do lado da esquerda está extremamente ofendida por causa disso, a ponto de que se promoveu um boicote à Netflix. O argumento é que a Netflix seria um braço da campanha de propaganda política da direita, ou algo do tipo, o que é bastante esquisito, tanto da Netflix quanto do José Padilha, que é um cara que sempre mostrou inclinações mais de esquerda, a Netflix também, ao contrário de muitas pessoas, ela é bastante plural no que diz respeito em relação ao seu catálogo. Até recentemente, inclusive, teve muitas pessoas do lado da direita revoltadas com a Netflix por causa de seriados como Sense8, que fala sobre transexualidade, questão de identidade de gênero e tudo mais. Nos Estados Unidos teve uma polêmica por causa de um seriado chamado Big Mouth, o Grande Boca, na tradução livre, porque fala sobre essa questão da pessoa que está chegando na puberdade, está descobrindo o próprio corpo, a própria sexualidade, para muitas pessoas da direita isso é uma pauta de esquerda, que eles chamam de sexualização da criança, então rolou um humor polêmico por causa disso, e aí na ocasião também falaram que, ah, Netflix de esquerda e tal, não sei o que. Então, para mim é curioso que agora, porque a Netflix permitiu um documentário que mostra esses figurões do PT em uma luz negativa, em vez de simplesmente se aceitar como pluralidade de ideias, não. Definiu-se que agora o Netflix é o inimigo, precisamos boicotar o Netflix, um conhecido crítico de cinema no Brasil, sendo que meio que a ponta de lança desse movimento de boicote contra o Netflix, e chegou o que eu acho um exagero ridículo, de banir o Netflix da sua coluna de televisão em seu site. Então, elas não são apenas contra a autorização desse seriado, ou do próprio diretor José Padilha, mas agora vão jogar todo o Netflix fora, colocar tudo no mesmo balaio e jogar fora, declarar que isso agora é o inimigo, não se pode mais discutir nada do Netflix na coluna desse cara. E eu acho curioso porque a esquerda, geralmente eles se pintam como os tolerantes, os abertos ao diálogo, e a gente vê que na verdade eles são abertos e tolerantes àqueles que godam com eles, mas enfim. Eu juro que eu estou tentando fugir um pouco dessa dicotomia burra de, ah, direita, esquerda, mas algumas coisas são tão óbvias que se eu não falar eu vou me sentir, eu estou sendo desonesto comigo mesmo. Mas então, essa questão da fala do Romero Gilcá sendo atribuída ao Lula, é o ponto principal de contenção, é o motivo pelo qual essa galera da esquerda está revoltada contra a parada. E uma coisa que me parece óbvio ter que explicar isso, especialmente para um crítico de cinema, mas em versões ficcionalizadas de eventos reais, é muito comum mudar fatos e pessoas, criar personagens que não existem, que são amálgamas de duas pessoas diferentes, falas que não aconteceram, ou falas que aconteceram mais na boca de outra pessoa. Isso é uma das coisas mais comuns de serializações ficcionais de eventos reais. A série não é um documentário, então eu não sei por que esperar dela esse tipo de fidelidade aos fatos. E principalmente, me parece muito desonesto dizer que, ah, mas essa fala do Romero Gilcá, né, que é obviamente uma crítica, ele é contra a Lava Jato, ele via a Lava Jato como um prejuízo, então atribuir isso ao presidente Lula é uma desonestidade, porque ele, eu suponho que essa é a extensão do que eles estão dizendo, ele jamais fala de um negócio desse, é completamente contrário ao caráter e as suas declarações públicas, é uma desonestidade do caralho. Eu tenho aqui, no meu computador aberto aqui, olha só, uma pequena seleção de certas notícias relacionadas ao Lula, o ex-presidente Lula, e suas declarações sobre a Lava Jato. Então tem aqui, ah, de 6 de dezembro de 2017, em caravana pelo Rio, Lula culpa a Lava Jato por mazelas do Estado. Tem outra notícia aqui, ah, de setembro de 2017, no Rio, Lula volta a atacar a Operação Lava Jato. 20 de março de 2018, fez pouco tempo, após a extensão, Lula critica ruralistas e Lava Jato durante o ato calmo no Rio Grande do Sul. Voltando para 2017, em 21 de setembro, a jornalistas estrangeiros, Lula critica a Lava Jato e diz que processo é político. A gente já falou várias vezes que a finalidade da Lava Jato é mantê-lo longe das eleições de 2018. Então, eu pergunto aos colegas esquerdistas, por que esse chilique absurdo de dizer que é um outragem pegar uma fala crítica da Lava Jato e atribuir isso ao presidente Lula, ao figura que é uma analogia ao presidente Lula, quando ele próprio já se pronunciou contra a Lava Jato inúmeras vezes publicamente. Você não acha que é uma desonestade absurda você se atrelar à literalidade do fato que ele não falou exatamente em estancar a sangria da Lava Jato, quando o ponto não é ser um documentário? O personagem, que é basicamente uma analogia ao presidente Lula, à minha leitura, pelo menos, é que ele é uma representação do alto escalão político na época. Então, como eu já falei no começo, sou obrigado a me repetir, a série não é um documentário, é a coisa mais comum do mundo, que versões fictícias de um evento histórico mude inúmeras coisas, às vezes por uma questão de liberdade poética, às vezes porque aumenta o drama da história sendo contada. Se você assistiu Coração Valente, você acha que metade daquilo, praticamente nada daquilo aconteceu conforme aconteceu. Qualquer drama histórico, qualquer um que não seja um documentário, esse tipo de coisa é comum acontecer. Mas, por algum motivo, a classe que tem bandido de estimação acha ultrajante que se insinui que o presidente é contrário à Lava Jato. Uma coisa que é flagrantemente óbvia para qualquer pessoa que lê notícias brasileiras. E eles estão se apegando à literalidade do fato de que o Lula não falou exatamente aquela coisa. Por mais que ele seja contra, abertamente contra a Lava Jato. Por mais que ele politize a operação, por mais que ele diga em um arrobo de egomania que a parada tem o único objetivo de mantê-lo longe das eleições de 2018, eles ignoram isso tudo e falam não, mas ele não falou exatamente aquilo lá. Aquilo lá quem falou foi um outro cara. Tá, a gente, eu acho que todo mundo sabe disso. Eu acho que ninguém deveria estar indo para uma série fictícia do Netflix esperando se interar sobre notícias políticas. Se é assim que você se informa ao mundo ao seu redor, eu não sei nem o que te falar, mano. Eu acho curioso que até pouco tempo atrás era essa mesma galera que estava falando que boicote diante a uma expressão artística que eles discordam é uma forma de ditadura, é fascismo, é intolerância. Lembram do lançado do Queer Museum? Foi uma exposição que ofendeu muito o pessoal da direita. Foi patrocinado pelo Banco Santander e aí causou muitas pessoas da direita a boicotarem o banco porque eles, vamos descrever assim, eles participaram de uma produção artística que muito ofendeu as sensibilidades da galera da direita. Ofendeu as suas posições ideológicas. E aí, esses pessoas da esquerda falaram na ocasião que boicotar arte era autoritarismo, era fascismo, era um desrespeito, era uma incapacidade de aceitar pluralidade de ideias. Então você vê que esse venice que eles passam em si próprios é extremamente falso porque quando algo, uma representação artística ofende as suas sensibilidades ideológicas, eles fazem exatamente a mesma coisa. E eu sei que você vai rapidamente falar Ah, mas Easy, mas uma exposição como aquela lá do Queer Museum não é a mesma coisa que colocar as palavras de uma pessoa na boca de outra. Não tem diferença funcional. Na base é, as duas coisas são representações artísticas de que um lado discorda, um lado acha que é desonesto, que não deveria ser feito, que é uma imoralidade. Não importa as minúcias da comparação entre uma ou outra. Eu sei, nenhuma comparação é um pra um. Porque senão não seria uma comparação. Seria você colocar duas coisas iguais entre as outras. Uma comparação é sempre quando você pega uma coisa diferente aqui, uma coisa diferente aqui, e você vê o que tem de paralelo entre as duas. E eu sei que, esse que é o problema, eu sei que vão falar isso. O argumento é sempre assim, não. Quando a gente fez aquilo lá, a gente podia porque X. Eles não podem porque Y. Mas o meu ponto é o seguinte. Essa galera que fala tanto sobre o quanto a direita é intolerante, a direita não aceita a pluralidade de visões, de ideias, essa é a mesma galera que não hesita por dois minutos antes de coordenar um boicote megalomaníaco, porque, vamos ser sinceros, eu não acho que alguns seguidores de crítico de cinema vão causar realmente um grande impacto nas finanças do Netflix. Talvez isso esteja errado. Mas eu não acho que o Netflix, que é um líder mundial nessa indústria, vai realmente ser abalado por causa de boicote de Twitter. Eu fui alvo de um boicote de Twitter recentemente, por causa do meu jogo do 99, porque eu fiz algumas piadas com um certo console, que tem uma galera que defende muito acirradamente, e as vendas do jogo nesse console foram sensacionais. Então, eu não acho que o Netflix está preocupado. Mas é isso. E, finalmente, eu vou te dar um exemplo prático de por que esse boicote não funciona. Eu, como eu falei, já estou um pouco de saco cheio de notícias de política brasileira, até porque sempre que eu me intero sobre notícias de política brasileira, dá aquela sensação desesperadora de que nada jamais vai mudar, o sistema político corrupto já está tão enraizado, já tem tantos defensores, já está... O negócio nunca vai mudar. Então, me desinteressa um pouco. E aí que tá, eu nem teria me interessado em ver essa série, caso não fosse a histeria da esquerda, que acha completamente inadmissível que um seriado fictício insinui que o ex-presidente Lula é corrupto, e, usando palavras que não foram ditas por ele, critique a Operação Lava Jato, algo que ele faz publicamente, já tem anos nessa altura do campeonato. O mecanismo não é fake news, porque não é news. Não é notícia. É uma versão fictícia de fatos históricos. Qualquer versão fictícia de fatos históricos, literalmente qualquer uma delas, vai tomar várias liberdades poéticas, digamos. Várias liberdades criativas. Não vai ser um documentário, porque a ideia não é ser um documentário. A ideia é entreter, usando como pano de fundo, algo que aconteceu de verdade. Se você procurar qualquer série ou filme que é baseado em fatos reais, você vai encontrar esse tipo de coisa. Imagine, então, em uma que até muda os nomes das pessoas envolvidas e não realmente se refere às pessoas diretamente, mas usa, em vez disso, digamos, sósias dessas pessoas envolvidas em escândalos políticos. Então é isso. Esse boicote não vai dar em porra nenhuma. E, a propósito, esse mesmo cara que está promovendo esse boicote contra a Netflix, não é conhecido exatamente pela longevidade de suas iniciativas na internet, porque, afinal de contas, ele já falou que ia sair do Twitter, acho que, pelas minhas contas, umas 15 vezes, e aí acaba voltando depois. Então, são, na minha opinião, na minha opinião, é a versão adulta do vou fugir de casa. Vou fugir de casa, mas aqui eu vou fugir de casa, e aí volto, sabe? E você nunca fez plano nenhum de fugir de casa, na verdade, porque você não sabe nem como você viveria longe de casa. Pra mim, isso é a coisa de ah, vou sair do Twitter, vou fazer boicote. É a mesma coisa, na minha opinião. Ah, e tem um detalhe que eu não atentei quando eu estava gravando o vídeo, mas que me vem à mente agora. Se essa galera dando esse leak tivesse assistido, sei lá, mais do que dois episódios da série, eles veriam que várias figuras da direita no Brasil também são retratadas na série de forma nada lisonjeira. Então, tendo assistido a série, eu vejo que ela é uma crítica a todo o aparato político, a todo, como diz o nome, o mecanismo político no Brasil. É tudo sujo, todo mundo tem nome sujo no cartório, nome sujo na praça, e eles atiram pra todo lado. Só que, como eu falei no começo, algumas pessoas têm bandido de estimação, e aí desses não podem falar. Inclusive, até os próprios investigadores da Operação Lava Jato são mostrados no seriado fazendo coisas, digamos, meio não ortodoxas, fazendo, apelando pra um certo jeitinho brasileiro pra conseguir os seus objetivos na investigação. Então, a forma como eu vejo é que ninguém ali é santo, ninguém ali é um herói de fato. Mas é isso aí, gente. Esse vídeo ficou muito mais longo do que eu esperava. Eu vou tentar voltar à minha dieta de comentários políticos direita e esquerda, porque eu concordo com vocês, isso não leva a porra nenhuma, isso aumenta a polarização. Mas essa situação aqui, eu precisei abrir uma exceção porque eu achei importante abordar aqui. E é isso aí. Se você gostou do canal, se inscreve, deixa o joinha, deixa um comentário, eu tento ler todos os comentários, não consigo responder todos, mas eu leio praticamente todos, me sigam nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo. É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.